João capítulo 1, versos 1 a 14, se você está com a sua Bíblia, não fecha por favor depois a leitura, o apóstolo João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele este veio como testemunha, para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, amém. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre as glórias do nosso Redentor, e introduz esta fala dizendo que esta obra, Evangelho de João, é a obra literária mais importante da história da humanidade, João alcança o pináculo da teologia cristã, é a acrópole da revelação bíblica, é o pico do Everest de todas as doutrinas reveladas nas escrituras, este livro, é o livro mais publicado na história da humanidade, já passa de 4 bilhões de exemplares, nas mais diversas línguas ao redor do mundo, João escreve este Evangelho no final do primeiro século, quando todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio, João escreve este Evangelho quando Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja cristã há quase 30 anos, João escreve este Evangelho para combater uma perniciosa heresia que estava minando a igreja cristã, já no começo, já no final do primeiro século, e quase devasta a igreja no segundo e terceiro séculos, chamada o gnosticismo, o gnosticismo, estava fundamentado num pensamento grego, do dualismo grego, a matéria má, o espírito bom, os gregos, por exemplo, em virtude desta doutrina que eles defendiam, não acreditavam na criação, na encarnação e na ressurreição, por isso eles não podiam aceitar que Jesus Cristo, sendo Deus, se fizesse homem, porque eles entendiam se ele tem um corpo, e o corpo é material, e a matéria é má, ele não pode ser bom, ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, e João então escreve este Evangelho, para provar que Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo é homem, ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem, e ele não deixou de ser homem ao retornar ao céu como Deus, de tal forma que aqui, na introdução deste Evangelho, como vestíbulo de toda a sua obra, João abre as cortinas da eternidade, acende as luzes da ribalta no palco da história, e revela para nós, as glórias do nosso Redentor, e ele começa no verso primeiro, falando dos atributos do verbo, e ele começa assim, no princípio, era o verbo, vocês que tem uma noção melhor do que a minha, da língua portuguesa, sabem que ele está usando aqui, o pretérito imperfeito, porque se ele estivesse usando o pretérito perfeito, ele diria, no princípio, foi o verbo, mas quando ele diz, no princípio, era o verbo, ele nos remete a Gênesis 1, está escrito, no princípio, criou Deus os céus e a terra, os céus e a terra, tiveram um começo, tiveram um princípio, mas o verbo, quando tudo teve um princípio, ele já existia, ele preexiste ao tempo, ele preexiste a história, ele preexiste a criação, ele é eterno, e eu preciso, afirmar a vocês, que eternidade, é um conceito, que nós não entendemos, há um livro difícil de ser lido, mas necessário de ser entendido, as categorias de Aristóteles, o pensador grego, disse que nós, só entendemos, as coisas, dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho, pois eternidade, é um conceito, que nós não entendemos, nós entendemos tempo, eternidade não, e eu explico, se você tirar, um dia, de um milhão de anos, você não tem mais, um milhão de anos, mas se você tirar, um milhão de anos, da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade, e se você tirar, um bilhão de anos, da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade, portanto, a eternidade, não é tempo, este é um conceito, que nós não entendemos, porque eternidade, é um atributo, exclusivo de Deus, o nosso Redentor, é eterno, esta mensagem, foi gravada, durante o evento, da consciência cristã, e faz parte, de uma série, de outras mensagens, que estão disponíveis, no Blessing, uma plataforma, de estudos bíblicos, focada, em te auxiliar, na sua jornada de fé, acesse o link, que está na descrição, e saiba mais, mas João, prossegue e diz, que ele estava, com Deus, e o verbo, estava com Deus, essa expressão grega, próis, tonteon, significa literalmente, face a face, com Deus, se Deus, e uma pessoa, e Deus é, e se o verbo, estava face a face, com Deus, lá nos refolhos, da eternidade, antes do tempo, logo, o verbo, não era um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, ele é eterno, e ele também é pessoal, mas João, prossegue e diz, e o verbo, era Deus, não ser inferior a Deus, como pensava, Hário de Alexandria, não ser superior, aos anjos, mas Deus, da mesma substância, da mesma natureza, Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno, e consubstancial, com o pai, tendo os mesmos, atributos do pai, e realizando as mesmas, obras do pai, e eu preciso aqui, concordar, com o grande, pensador cristão, C.S. Lewis, quando ele disse, em relação a Jesus, você só tem, três possibilidades, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus, se ele não é, quem ele disse ser, ele é um mentiroso, se ele não é, quem ele pensou ser, ele é um lunático, mas se ele é, quem ele disse ser, então ele é Deus, não dá para você, dizer o seguinte, bom, eu acho que ele não é Deus, mas ele é um grande ser, é um grande mestre, é um espírito de luz, não, isso ele não pode ser, porque alguém, que mente sobre a sua própria identidade, não pode ser um mestre moral, alguém que mente sobre a sua própria identidade, não pode ser, um espírito iluminado, resta-lhe apenas uma opção, ele é Deus, verdadeiramente, Deus, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras, João avança e diz no verso 2, ele estava no princípio com Deus, que princípio? No princípio, criou Deus, os céus e a terra, ele estava lá, não passivamente, ele estava lá, ativamente, como agente da criação, porque o verso 3 diz, todas as coisas foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, e aqui temos alguns pressupostos, primeiro, então a matéria não é eterna, como pensavam os gregos, a matéria foi criada, segundo, a ideia de geração espontânea, não logra êxito, em outras palavras, esse mundo não surgiu espontaneamente, desculpem da expressão, o universo, não pariu, a si mesmo, o universo foi criado, e criado por Deus, terceiro, o universo, não é resultado, de uma explosão cósmica, porque o caos, não produz o cosmos, porque a desordem, não produz a ordem, seria mais fácil, eu jogar, um bilhão de letras, para o espaço, e elas caíssem, como uma grande enciclopédia, do que acreditar, que uma explosão, produziu esse universo, tão vasto, tão colossal, tão extraordinário, com leis, tão precisas, com movimentos, tão cirúrgicos, o nosso planeta, não está onde está, por acaso, se nós estivéssemos, mais longe do céu, nós morreríamos congelados, se nós estivéssemos, mais do sol, nós morreríamos congelados, se nós estivéssemos, mais perto do sol, nós morreríamos queimados, se a lua, não estivesse, exatamente onde está, não haveria o fenômeno, das marés, e se não houvesse, o fenômeno das marés, as nossas praias, se encheriam de lixo, e a vida seria impossível, na terra, não, o mundo, não é produto do acaso, o mundo, é obra da criação, de Deus, quarto lugar, o universo, não é produto, de uma evolução, de milhões, e milhões de anos, vocês sabem, que desde o ano, 1859, quando Charles Darwin, publicou o livro, as origens das espécies, em Londres, que foi esgotado, no dia da primeira edição, é que a teoria da evolução, tem sido ensinado, como uma verdade científica, e é digno de nota, que não é uma verdade científica, é uma teoria, a verdade, fundamental, das escrituras, é que todas as coisas, foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, eu gostaria, que você pudesse, pensar comigo, sobre o que o profeta Isaías, 700 anos, antes de Jesus nascer, falando do Messias, falando do servo, falando de Jesus, falando da sua majestade, ele diz que ele, é aquele que mede as águas, na concha da sua mão, pense comigo, no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, ele mede as águas, na concha da sua mão, vá um dia, ao Atlântico aqui, tente esvaziá-lo, com um baldinho, veja quanto tempo, você vai levar, ele mede, o pó das montanhas, em balança de precisão, como se estivesse, pesando partículas de ouro, ele mede os céus a palmos, ele espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte, em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas venha a faltar, ele olha para as grandes, e poderosas nações da terra, e diz a Bíblia, que ele considera, essas poderosas, nações, grandes impérios, econômicos e militares, ele considera, todos esses impérios, como um pingo, que cai de um balde, como um pó, numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, este é o nosso, glorioso, Redentor, se você perguntar, a um astrônomo, qual é o tamanho, deste universo, que Deus mediu a palmos, sabe qual é a resposta dele? eu não sei, mas quando ele diz, eu não sei, ele não está confessando, uma ignorância total, o que ele está dizendo, que nenhum homem, sabe exatamente, qual é o tamanho do universo, e eu posso lhes garantir, que o universo, não é infinito, porque a infinitude, é um atributo exclusivo, de Deus, mas o que os cientistas, já sabem, é que o nosso universo, tem mais de 93 bilhões, de anos luz, de diâmetro, e o que significa isso? Significa, que se nós voássemos, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros, por segundo, nessa velocidade, nós demoraríamos, demoraríamos, mais de 93 bilhões, de anos, para ir de uma extremidade, a outra, do universo, pois o verbo de Deus, criou tudo isso, o verbo de Deus, é maior, do que tudo isso, este é o nosso, glorioso, redentor, se você perguntar, para um astrônomo, quantas estrelas existem, ele vai responder, eu não sei, mas o que eles afirmam, categórica, e insofismavelmente, que há mais estrelas, no firmamento, que todos os grãos, de areia, de todas as praias, e desertos, do nosso planeta, vá um dia a praia, enche a concha, da sua mão de areia, leve para uma tábua, de vidro, e conte, quantos grãos de areia, você põe, na concha da sua mão, mas ele não criou, apenas todas as estrelas, diz a Bíblia, que ele conhece, cada uma delas, pelo nome, e por ser forte, em força, e grande, em poder, quando as chama, nenhuma delas, vem a faltar, este é o nosso, glorioso, redentor, mas a ciência, não está apenas, boquiaberta, com a grandeza, quase insondável, do cosmos, a ciência, está também, completamente, perplexa, com a complexidade, do microcosmo, uma terra folha, que você colhe, em seu jardim, é mais complexa, do que a cidade, de Campina Grande, se você pega, um ovo, na geladeira, e quebra, uma frigideira, aquela gema, é mais complexa, do que qualquer máquina, que o homem, jamais inventou, doutor, John Wilson, professor, da Universidade, Harvard, diz que você, e eu, temos, mais de dois milhões, de fios duplos, encapados, em cada um, dos nossos olhos, e se não for assim, abrir um curto circuito, e nós ficaríamos cegos, doutor, Marshall Nirenberg, prêmio Nobel, de biologia, fez uma das mais, fantásticas descobertas, no século passado, ele descobriu, que você, e eu, somos um ser, programado, geneticamente, ele descobriu, que você, e eu, temos mais de 60 trilhões, de células, vivas, no nosso corpo, ele descobriu, que em cada uma, dessas células, nós temos, um metro e setenta, centímetros, de fita DNA, onde estão gravados, e computadorizados, todos os nossos dados, genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento, se você, espicha a fita DNA, do seu corpo, você tem, cento e dois, trilhões, de metros, de fita DNA, você tem, cento e dois, bilhões, de quilômetros, de fita DNA, daria para dar, diversas voltas, no sistema planetário, mas, códigos de vida, não se origina, espontaneamente, códigos de vida, não se origina, de uma explosão cósmica, códigos de vida, não se origina, de uma evolução, de milhões, e milhões de anos, códigos de vida, foram plantados, em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, e da terra, e este Deus, é o nosso, glorioso, Redentor, quando chega no verso 4, João vai nos fazer, outra afirmação espantosa, ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, sabe o que significa isso? Ele é auto existente, Deus não deriva, a sua vida de ninguém, ele tem vida em si mesmo, alguém pergunta, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele é o Criador, quando Deus passou a existir, não passou a existir, ele sempre existiu, ele é o Pai da eternidade, Deus não precisava, criar o universo, para ser Deus, Ele já o era, antes da fundação do mundo, pelo desdobrar, da eternidade, Deus não precisava, ter criado você, e a mim, para, resolver, o seu problema, de solidão, ele não era um ser solitário, ele tinha plena harmonia, na sua relação, intra-trinitariana, tudo o que existe, anjos, homens, animais, tudo o que há no universo, recebeu vida dele, não há vida biológica, não há vida física, não há vida espiritual, a não ser nele, ele é a fonte da vida, e só ele pode dar a vida, a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens, ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas, não podem prevalecer, contra ela, a luz chega, as trevas precisam ir embora, a luz chega, e as trevas são derrotadas, a treva é sinônimo, de pecado, de sujeira, de ignorância, de maldade, de violência, de promiscuidade, e onde Jesus Cristo chega, as cadeias se rompem, onde Jesus Cristo chega, a cegueira espiritual desaparece, onde Jesus Cristo chega, raia o conhecimento, o entendimento, a santidade, a pureza, a vida, a salvação, este é o nosso glorioso Redentor, depois que João nos apresenta, os atributos de Jesus, do verbo, e as obras dele, agora João vai nos apresentar, o seu precursor, no versículo 6, ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, é curioso meus amados, porque tem 400 anos, de silêncio profético, lá estava o templo, lá estão as festas, lá estavam os cultos, lá estavam as cerimônias, lá estavam os sacrifícios, mas não estava lá, a palavra de Deus, havia um silêncio, quando Deus rompe, esse silêncio, 400 anos depois, a palavra de Deus, não veio no palácio, de Tibério César, nem no palácio, de Pôncio e Pilatos, nem no palácio, de Herodes Antipas, nem mesmo, no sinédrio judaico, nem mesmo, no templo de Jerusalém, a palavra de Deus, veio a João, no deserto, da Judéia, um lugar cáustico, de pedras, montes e vales, e diz a Bíblia, que quando Deus envia João, envia-o com uma missão específica, diz o versículo 7, que Ele veio como testemunha, para que justificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer, por intermédio dEle, e diz a Bíblia, que as multidões vinham, desabalados de Jerusalém, da Judéia, das vilas, das cidades, das circunvincenças do Jordão, e entre essas multidões, estavam os escribas, estavam os fariseus, estavam os saduceus, estavam os coletores de impostos, estavam os soldados, e diz a Bíblia, que João prega para eles, sobre arrependimento, para remissão de pecados, e diz a Escritura, que quando João alcança, um sucesso tão estupendo, do meio da multidão, surge um burburinho, perigoso, sutil, como o sibilo da serpente, e a ideia era esta, com tanto sucesso, com resultado tão esplêndido, será que, porventura, não é Ele, o Cristo? Mas esta cogitação popular, transpira, e chega aos próprios ouvidos, de João Batista, quando a pergunta é direta, porventura, tu não és o Cristo, e aqui está uma lição, para você e para mim, nunca queira ser, o que Deus, nunca determinou, que você fosse, nunca queira roubar, a glória, que só pertence a Deus, Ele poderia ter pensado, bom, diante do meu sucesso, da minha fama, diante de tanta gente, vindo ao meu encontro, num deserto, quem sabe, porventura, sou eu mesmo, mas Ele foi categórico, eu não sou o Messias, eu não sou um verbo, eu sou uma voz, eu não sou a luz, eu testifico da luz, eu não sou o Cordeiro, eu aponto para Ele, e digo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, batiza com o Espírito Santo, e com fogo, eu não sou sequer digno, de me curvar, desatalha, corrida, as sandálias, eu tenho um lema de vida, convém que Ele cresça, e que eu diminua, mas notem comigo, notem comigo, que a partir do versículo 10, versículo 11, João trata de uma reação ao verbo, que é de rejeição, confira o verso 10 comigo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, a palavra cosmos aqui, mundo, tem três significados diferentes, no único versículo, é por isso que a Bíblia, precisa ser interpretada corretamente, porque notem, o verbo estava no mundo, o mundo físico, geográfico, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo material, o mundo não o conheceu, o mundo das pessoas, mesmo sendo criado, pelo próprio verbo de Deus, o mundo não o conheceu, não o adorou, não o serviu, não por falta de conhecimento, mas por falta de fé, não por falta de luz, mas por falta de olhos, e notem comigo, o verso 11, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, quem eram os seus aqui? O povo judeu, e porquê que não o recebeu? Não por falta de evidência, mas por incredulidade, porque toda a história do Velho Testamento, é para apontar, para o Messias, desde Gênesis 3,15, da semente da mulher, nascerá aquele, que esmagará a cabeça da serpente, os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, os sacrifícios judaicos, eram sombra dele, o cordeiro da Páscoa, apontava para ele, o templo apontava para ele, o tabernáculo apontava para ele, as cerimônias religiosas de Israel, apontavam para ele, as festas de Israel, eram um símbolo dele, e diz a Bíblia, que na plenitude dos tempos, ele veio, cumprindo as profecias, nasceu sob a lei, nasceu de mulher, e ele se encarnou, e ele andou entre o seu povo, e ele fez milagres, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os endemoniados foram libertos, os mortos ressuscitaram, eles viram o Messias, mas o rejeitaram, taparam os ouvidos, endureceram o coração, e ainda hoje, eles aguardam o Messias, o Messias que já veio, isso é um alerta, para a igreja evangélica brasileira, eu levo caravanas, todos os anos para Israel, e eu tenho visto uma coisa, preocupante na igreja evangélica brasileira, que é a judaização, da igreja evangélica brasileira, tem muitos pastores, achando que é uma grande coisa, você introduzir as festas judaicas, as cerimônias judaicas, os rituais judaicos, as peças, que ornavam o templo judaico, como se isso fosse, um upgrade no cristianismo, isso é retrocesso, isso é voltar para sombras, quando a realidade já chegou, e a realidade é Cristo, nós não temos outro assunto para pregar, nós não temos outro tema a afirmar, é Jesus, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Mediador, Ele é o nosso Consolador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único, que pode nos levar ao Pai, e é acerca dEle, que o nosso coração, precisa estar focado, mas bendito seja Deus, quando você chega ao verso, de número 12, há uma adversativa maravilhosa, aliás, toda vez que você estiver lendo a Bíblia, preste atenção, nas adversativas, mas, porém, todavia, entrementes, entretanto, porque diante da, rejeição do povo, de Deus, não recebendo o Messias de Deus, o verso 12 diz, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem, no seu nome, e esse versículo, põe o machado da verdade, na raiz, de um perigoso entendimento, brasileiro, que todos, são, filhos, de Deus, a Bíblia, não sustenta essa tese, o homem, é criatura de Deus, mas a única maneira, de um homem, uma mulher, serem filhos de Deus, é, recebendo a Jesus Cristo, e crendo no seu nome, mas você pode perguntar, todos quem, todos quantos, todos judeus, todos gentios, todos ricos, todos pobres, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos anciãos, todos negros, todos amarelos, todos brancos, todos religiosos, todos não religiosos, todos de qualquer lugar, de qualquer geografia, de qualquer tempo, aquele que crer nele, Deus, dá a ele o direito, de ser, filho de Deus, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder, notem vocês, que nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum sacerdote, nenhum missionário, nenhum homem, nenhum governante, nenhuma instituição humana, tem autoridade, competência, para dar ao homem, o status, de filho de Deus, somente o próprio Deus, pode fazer de você, seu filho, e a única condição, para que você seja, filho de Deus, é crer em Jesus, ninguém é filho de Deus, porque é evangélico, ninguém é filho de Deus, porque é católico, ninguém é filho de Deus, porque é espírita, ninguém é filho de Deus, porque é budista, ninguém é filho de Deus, porque faz boas obras, ninguém é filho de Deus, porque faz sacrifícios, ninguém é filho de Deus, porque frequenta a igreja, ninguém é filho de Deus, porque lê Bíblia, porque ora, porque contribui, a única condição, para você ser filho de Deus, é crer no Senhor, Jesus Cristo, entretanto, a Bíblia diz, que quando você crer, no Filho de Deus, ninguém, pode tirar de você, o privilégio, de ser filho de Deus, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, agora preste atenção, há muitas pessoas, que embora, tenham crido no Senhor Jesus, por uma deficiência, de entendimento, ainda curtem, uma autoestima achatada, um complexo de inferioridade, talvez manuseando, caras ou outras revistas, que mostram, os ícones da fama, e do sucesso, copiçam, aspiram o lugar, dessas pessoas, mas eu quero dizer, para você, nesta noite, que não importa, a cor da sua pele, não importa, a casa que você mora, não importa, o carro que você anda, ou não anda, não importa, a sua conta bancária, não importa, as grifes, que você veste, ou os restaurantes, que você frequenta, ou os lugares, que você conhece, se você é filho de Deus, corre em suas veias, mais do que sangue azul, você é filho do rei, dos reis, e do senhor, dos senhores, não tem dinheiro, não tem prestígio, não tem posição social, que se iguale, ao glorioso privilégio, de ser filho, de Deus, mas notem comigo, que João, está tão interessado, em deixar esse assunto, claro, para que não haja, qualquer confusão, que ele explicita, isso, mais claramente, no verso 13, os quais, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, o que significa isso, os quais não nasceram do sangue, sabe o que significa, ser filho de Deus, não é algo, hereditário, ninguém é filho de Deus, porque nasce, em uma família cristã, porque o pai, é um cristão, porque a mãe, é uma cristã, não, 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 se o adagio, filho de peixe, é peixinho, não cabe aqui, filho de crente, não é crentinho, para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo, você precisa nascer do alto, você precisa nascer de cima, você precisa nascer do Espírito, então, ninguém é filho de Deus, porque, porque pertence a família tal, porque frequenta a igreja tal, porque está afiliada, a denominação tal, absolutamente não, segundo lugar, os quais não nasceram, da vontade da carne, sabe o que significa isso? Nenhum de nós, tem competência, autoridade, para se autodeclarar, filho de Deus, não é assim que acontece, você está lá na sua casa, pensando, meditando, refletindo, e de repente, um insight, ah, eu a partir de hoje, me declaro filho de Deus, sou filho de Deus, não, não, você não tem esse poder, você não tem essa competência, você não tem essa autoridade, só o próprio Deus, pode fazer isso, em você, e por você, terceiro lugar, diz aí o versículo 13, os quais não nasceram, da vontade do homem, em outras palavras, nenhum homem, por mais, cheio e revestido de poder, tem autoridade, para dizer para você, seja filho de Deus, não se transfere isso, de homem para homem, só o próprio Deus, pode declarar você, seu filho, e a única condição, para fazer isso, é você aceitar, e crer, em Jesus Cristo, seu filho, como seu salvador pessoal, como o Senhor, da sua vida, mas irmãos queridos, depois que João, apresenta para nós, os atributos do verbo, as obras do verbo, e as reações ao verbo, João vai nos fazer, a mais estonteante, declaração do cristianismo, Atanásio, o grande, campeão da ortodoxia, do século IV, escreveu uma obra, sobre encarnação, e ele diz, que a encarnação, é o maior mistério, do cristianismo, se não vejamos, olha o verso 14, e o verbo, se fez cargo, a pergunta é, que verbo, o verbo descrito, até aqui, o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo autor, da vida, o verbo que é a luz, dos homens, o verbo que é o salvador, o verbo que é, imenso, que é infinito, que é eterno, que é imutável, que é onipotente, que é onipresente, que é oniciante, que é transcendente, que é soberano, que é maior, do que tudo, quanto ele criou, que nem os céus, dos céus, pode contê-lo, se esvaziou, se esvaziou, e se esvaziou, a ponte ser, um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu, de uma virgem, foi colocado, numa manjedoura, e cresceu, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, e dos homens, aquela criança, de Belém, é o criador, do universo, aquele menino, filho de José e Maria, é o que sustenta, o universo, em suas poderosas mãos, é o rei da glória, que está assentado, no trono, e rege as nações, é aquele, que tem todo o poder, e tem toda a autoridade, nos céus, e na terra, ele que habitou, em luz inacessível, e reinou, com o pai, e com o Espírito Santo, por toda a eternidade, antes da criação, do mundo, ele veio ao mundo, e se fez, carne, e habitou entre nós, quando diz, que ele habitou entre nós, ele armou a sua tenda, entre nós, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou as nossas lágrimas, ele se fez um conosco, exceto no nosso pecado, e carregou o nosso pecado, sobre a cruz, para morrer por nós, para ressuscitar, para a nossa justificação, e nos dar a vida eterna, mas João vai além, e diz o seguinte, e o verbo se fez, carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, pensem comigo, se o verbo estivesse manifestado, a nós, cheio de justiça, e juízo, o que seria de nós? sabe o que a Bíblia diz? que o melhor de nós, o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapo de imundícia, aos seus olhos, ora, se o melhor de nós, é trapo, e o pior de nós, o que seria? se ele viesse até nós, cheio de justiça e juízo, nós estaríamos, consumidos, e condenados, e destruídos, nós estávamos sujos, nós estávamos condenados, nós estávamos depravados, nós estávamos arruinados, nós estávamos prisioneiros, nós estávamos na potestade de satanás, na casa do valente, no império das trevas, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, e Deus foi, e nos amou, e enviou o seu filho, e ele veio, e nos pegou sujos, e nos pegou condenados, e nos pegou arruinados, e ele nos lavou, e ele nos purificou, e ele nos transformou, e ele nos regenerou, e ele nos transformou, e ele nos fez filhos de Deus, e João, termina o seu raciocínio, dizendo assim, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai, eu acho que todos vocês sabem, que glória, não é um atributo de Deus, como é, a santidade, a justiça, a misericórdia, glória, é um termo teológico, que significa, a somatória, de todos os atributos, de Deus, no seu resplendor máximo, quando um profeta, de Deus, era enviado, no Velho Testamento, via de regra, ele apontava, um atributo de Deus, por exemplo, Isaías veio, para enfatizar, a santidade de Deus, Amós veio, para enfatizar, a justiça de Deus, Eoseias veio, para enfatizar, a misericórdia de Deus, irmãos, mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio para falar, da santidade, ou da justiça, ou da misericórdia apenas, ele veio para revelar, Deus na sua plenitude, porque ele é a exata expressão, do ser de Deus, ele é o resplendor, da glória, nele habitou corporalmente, toda a plenitude, da divindade, ele é exegese de Deus, ele é a expressão máxima, do ser de Deus, ele é o próprio Deus em carne, ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai, somos um, você quer saber, quem é Deus, olhe para Jesus, você quer saber, como poderoso é Deus, olhe para Jesus, você quer saber, como misericordioso é Deus, olhe para Jesus, ele veio revelar, Deus para nós, disse no começo, que a tese de João, neste Evangelho, que é diferente, dos outros três, são chamados de sinóticos, porque são parecidos, é provar uma tese, e qual era a tese de João, neste Evangelho, a ser provada, para combater a heresia, dos gnósticos, é que Jesus Cristo é, Deus, e se você lê, este Evangelho, você vai notar, que João usou, dois expedientes, para provar sua tese, primeiro expediente, ele seleciona, neste Evangelho, sete milagres, porque se ele é Deus, ele faz as obras de Deus, e sete é o número, da perfeição, e ele reúne, neste Evangelho, sete milagres, para provar, que ele faz, as mesmas obras de Deus, portanto, ele é Deus, no capítulo dois, ele transforma, água em vinho, no capítulo quatro, ele cura o filho, de um oficial, no capítulo cinco, ele realiza o terceiro milagre, ele cura um paralítico, em Betesda, trinta e oito anos, paralítico, e ele é curado, quarto lugar, no capítulo seis, ele multiplica, pães e peixes, para uma multidão, quinto lugar, no capítulo seis, ele anda, sobre o mar, da Galileia, sexto milagre, capítulo nove, ele cura, um cego de nascença, sétimo milagre, capítulo onze, ele ressuscita Lázaro, seu maior milagre público, se ele realiza, as obras de Deus, João diz, então, ele é Deus, mas em segundo lugar, João usa um outro expediente, para provar sua tese, João seleciona, sete declarações, de Jesus, eu sou, porque eu sou, é o nome, que Deus, revelou, de si mesmo, a Moisés, no Sinai, é o nome, sagrado de Deus, é o Yavé, ou Javé, de onde vem a palavra, Jeová, portanto, Jesus, é o Jeová, do Velho Testamento, ele tem, não apenas, ele não apenas, realiza as obras de Deus, mas ele tem, os atributos de Deus, e lá no capítulo seis, trinta e cinco, Jesus diz assim, eu sou, o pão da vida, lá em João oito, doze, ele diz, eu sou, a luz do mundo, lá em João dez, nove, ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagens, quarto lugar, lá em João dez, onze, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida, pelas suas ovelhas, quinto, João onze, vinte e cinco, ele diz, eu sou a ressurreição, e a vida, aquele que crê em mim, não morrerá eternamente, passou da morte, para a vida, sexto, João quatorze, seis, ele diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao pai, senão por mim, sétimo, João quinze, um, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, é o agricultor, ele é o grande, eu sou, portanto, ele é Deus, mas curiosamente, de todas essas sete declarações, uma delas, Jesus partilha conosco, ele diz em João oito, doze, eu sou, a luz do mundo, mas em Mateus cinco, quatorze, está escrito, vós sois, a luz, do mundo, em momento algum, Jesus diz assim, vós sois, o pão da vida, em momento algum, Jesus diz, vós sois, a porta, em momento algum, Jesus diz, vós sois, o bom pastor, em momento algum, Jesus diz, vós sois, a ressurreição e a vida, em momento algum, Jesus diz, vós sois, o caminho, a verdade e a vida, em momento algum, Jesus diz, vós sois, a videira verdadeira, mas ele diz, eu sou a luz do mundo, e vós sois, a luz do mundo, como entender isso? eu pergunto a vocês, o sol brilha? sim, o sol brilha, a lua brilha, sim, a lua brilha, mas se o sol brilha, e a lua brilha, qual a diferença entre eles? é que quando o sol brilha, o sol brilha, porque tem luz própria, Jesus, é a luz do mundo, porque ele é o sol da justiça, ele tem luz própria, mas a lua brilha, no momento, e só no momento, em que ela reflete, a luz do sol, ela não tem luz própria, portanto você e eu, não somos luz do mundo, como Jesus o é, Jesus é luz do mundo, porque ele tem luz própria, porque ele é o sol da justiça, mas você e eu, só somos luz do mundo, na medida em que nós, refletimos, a brilha, a glória, e a luz de Jesus, no mundo, ele é a luz, nós refletimos essa luz, a minha esperança, e a minha oração, é que esta conferência, que começa hoje, e vai até terça, possa, nos levar, a esta verdade, de sermos edificados, sobre a rocha, ele é a rocha, nós não temos outro tema, nós não temos outro assunto, nós não temos outra mensagem, nós não temos outro conteúdo, ele, nos basta, ele é suficiente, ele é a nossa alegria, ele é a nossa vida, ele é a nossa herança, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o amado da nossa alma, ele é o Deus vivo, é o Deus que matou a morte, com a sua morte, ao ressuscitar, dentre os mortos, ele é aquele, que está sentado, à destra de Deus, intercede por nós, ele é o rei, que governa as nações, que põe reis, e destrona reis, ele é aquele, que vai voltar, com grande glória, e poder, para buscar a sua igreja, ele é o amado, das nações, o desejado, das nações, ele é o caminho, para Deus, ele é a porta, para o céu, ele é o único nome, que pode trazer esperança, porque não há salvação, em nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa, que sejamos salvos, não há outro caminho, para Deus, a não ser ele, não há outra porta, para o céu, a não ser ele, não há outro salvador, a não ser ele, não há outro mediador, entre Deus e os homens, a não ser ele, não há outra esperança, para a humanidade, a não ser ele, ele é a razão, da nossa vida, ele é o nosso, glorioso, Redentor, portanto a ele, a honra, a glória, e o louvor, agora, e pelos séculos, eternos, eu gostaria, de convidar você, nesse momento, a fechar seus olhos, curvar sua fronte, e a pensar, numa única questão, se Jesus Cristo é, quem ele disse ser, o que é que eu preciso fazer, que atitude tomar, talvez você pudesse, fazer a mesma pergunta, do passado, o que é que eu vou fazer, de Jesus, chamado Cristo, Pilatos, quando pensou nisso, tentou desviar a atenção, e transferir, essa ressuscitividade, para outra, não foi possível, sua mãe, não pode tomar, essa decisão por você, seu pai, não pode tomar, essa decisão por você, essa é uma decisão, pessoal, intransferível, nada, neste mundo, pode trazer esperança, para você, nem dinheiro, nem sucesso, nem fama, nem saúde, nem família, nem amigos, o seu dinheiro, só pode levar você, até a sepultura, daí para frente, não vai com você mais, sua religião, não vai socorrer você, mas Jesus Cristo, hoje, agora, pode ser, o seu salvador, ele pode, perdoar, os seus pecados, ele pode, transformar, a sua vida, ele pode, abrir os seus olhos, ele pode, tirar o tampão, dos seus ouvidos, ele pode, tirar o seu coração, duro, como pedra, e dar-lhe um coração, de carne, ele pode, selar você, com o Espírito Santo, da promessa, ele pode, dar a você, nesta noite, a vida eterna, se você, entrou, neste, vasto auditório, sem ter, essa certeza, hoje, agora, você pode, ter, essa certeza, porque, não é uma coisa, emocional, nem mística, basta, você, crer, confiar, e ele diz, em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna, não terá, não teve, tem a vida eterna, você não compra, a vida eterna, você não merece, a vida eterna, você não pode, fazer nada, para herdar, a vida eterna, porque ele, já fez tudo, por você, ele já morreu, pelos seus pecados, ele já, herteu o seu sangue, por você, e agora, de graça, ele oferece, para você, a vida eterna, se nessa hora, você crer, no filho de Deus, hoje, aqui, nessa noite, você se transforma, em filho de Deus, membro da família de Deus, esta mensagem, foi gravada, durante o evento, da consciência cristã, e faz parte, de uma série, de outras mensagens, que estão disponíveis, no BLESS, uma plataforma, de estudos bíblicos, focada, em te auxiliar, na sua jornada de fé, acesse o link, que está na descrição, e saiba mais, e saiba mais, Tchau, tchau.